E aí galera como é que tá hein aqui é o Ciro do canal CJ Porto Tech eu queria mostrar para vocês aqui tem muita gente que me pergunta você como é que você pegou um tema da MIUI Global e colocou ele aplicou ele na Beta China tá tem muita gente que tá tendo alguns probleminhas para instalar temas MTZ na Beta China e eu vou mostrar para vocês tá lembrando que eu tô aqui no Android 11 certo tô no Android 11 na MIUI 12.5 certo e vamos lá temos MTZ você vai descer até aqui embaixo tem opção importar tá você vai escolher aonde está seu tema vai pesquisar pelo tema certo vamos pegar qualquer tema que eu peguei Samsung UI 3.0 e pronto ele aplicou tá aqui é só eu aplicar o tema em alguns casos ele vai ficar ele vai dar essa opção aqui ó você vai simplesmente clicar e aí ele aplica se caso ele ficar aqui rodeando e não aplicar você vai simplesmente sair fora fechar o aplicativo de temas tá abrir de novo viram no tema que você queria aplicar ele vai dar um bugzinho mesmo tá e aplicar novamente aí ele vai aplicar normal tá agora como eu consegui os temas MTZ né alguns temas que eu baixo nos meus outros smartphones em MTZ como é que eu consigo transferir para MTZ para mim poder estar usando a Beta China em alguma custom UI lembrando que temas que você baixa aqui na Global você não consegue tá baixando ele por lá que que você vai fazer você vai baixar esse aplicativo aqui ó aqui ó e o mesmo direto da loja de temas na Beta China ou em qualquer outra custom UI tá então o que que você vai ter que fazer o que que você pode fazer a Ciro então tem um celular beleza você tá usando a Beta a MIUI Global você tá querendo passar a Beta China com alguma custom UI correto e você tem algum tema aqui que você gosta muito que você não vai conseguir tá baixando ele por lá que que você vai fazer você vai baixar esse aplicativo aplicativo aqui ó MIUI Tema editor tá esse aplicativo aqui ó Xiaomi Tema editor tá vendo você vai abrir ele e vai dar as permissões e vai clicar aqui em Pique a Tema ele vai abrir sua loja de temas tá vendo aí eu vou pegar um tema que eu eu vou pegar esse aqui remix UI e vou dar um start e vai aparecer uma propaganda eu vou baixar pagando nós é certo você ver propaganda fecha aqui você não vai mexer em nada você vai simplesmente dar um next e um finish ele vai carregar aqui e vai carregar aqui outra vez propaganda vou virar para o iFood não paga nós tô zoando fecha de novo propaganda ele vai fazer uma leitura aqui em alguns casos demora tá demora um pouquinho então vamos deixar ele fazer a leitura aqui beleza aqui vai estar em install e não tá vendo você vem não então demora mesmo tá vendo beleza voltou nessa página aqui assim mas e agora onde é que esse tema tá você vai em gerenciador de arquivos você tá aqui nas permissões primeira vez que eu abro gerenciador de arquivos você vai clicar na pastinha vai na pastinha vai em MIUI Tema e ele tá aqui ó tá vendo eu posso simplesmente clicar nele aqui e vou enviar ele por Bluetooth aqui para o meu o meu Mi 9 Lite tá ó vou ligar meu Bluetooth aqui do Mi 9 Lite e vou enviar aí para o meu Mi 9 Lite vou ativar posso enviar do jeito que eu quiser tá para o Bluetooth para qualquer outra coisa que eu achei meu Mi 9 Lite e vou enviar ele aqui o Mi 9 Lite aceitou aqui você pode transferir do jeito que você quiser viu jovens jogar para o PC jogar para o cartão de memória fazer o que você quiser eu tô transferindo para o Bluetooth aqui só para mostrar para vocês tá vendo e depois transferir eu simplesmente vou na pasta Bluetooth e instalo ele em MTZ do mesmo da mesma forma porque ele virou o arquivo MTZ tá vendo só isso jovens certo bom galera quem gostou dá o like inscreve no canal o link do aplicativo vai tá na descrição grande abraço a todos vocês fiquem com Deus e tchau